Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai para a segunda parte do tutorial do vestido que eu fiz para essa madrinha de casamento e agora é a parte da costura, então para quem ainda não viu a modelagem eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação e nesse vídeo eu já estou utilizando a máquina nova que eu recebi da Benjamin Máquinas, então eu vou deixar todos os dados deles para vocês aqui embaixo no box de informação se vocês quiserem também adquirir essas máquinas. Então é isso, bora lá conferir o resultado da costura. Bom, a primeira parte eu vou estar cortando o fogo. Esse tecido não é um tecido preto, é um azul marinho bem fechado, quase na finalidade de um preto mas é visível que é um azul, está escuro. Então, para eu economizar tecido, não que eu queira economizar, porque eu comprei só para fazer o fogo mas quando o molde é de um tecido de uma área e tal, ele vai, querendo ou não, ser um pouco menor do que o tecido plano então eu não vou deixar sobrar logo, se sobrar depois eu reaproveito com outra coisa. Então eu vou pegar aqui a panca de uma novela e vou dobrar o tanto necessário para cortar o molde desse fogo. Dá para mim puxar até mais um pouco. Está sobrando isso aqui ainda. Vou pôr aqui a borda do tecido e vou arriscar o cordal. E aí Bom, antes da gente fazer o que eu vou fazer, eu vou fazer o que eu vou fazer. Antes de eu cortar a renda, que é o tecido principal do vestido, eu vou montar esse forro para eu fazer a prova para ver se ficou boa a modelagem, tá? E depois eu vou estar cortando na renda e fazendo a partezinha da renda. Bom, o primeiro passo, eu vou estar unindo os ombros na overlock. Vou pregar a manga e depois eu vou estar fechando as laterais. Eu ainda não fiz a abertura do zíper aqui no decote das costas, por quê? Por ele ter um tanto de elasticidade boa, tanto no tecido do forro quanto lá na renda, pode ser que eu nem precise colocar o zíper por causa desse decote das costas que ele é bem aberto. Porém, se eu precisar colocar o zíper, eu vou estar mostrando também tudinho para vocês, tá? Então, vamos lá para unir os ombros. Bom, agora para a gente estar pregando a manga, aqui está a parte da cava da frente e cava das costas. Você vai dobrar a sua manga ponta com ponta. A parte que ficar maior é a partezinha das costas e a parte menor vai para a cava da frente. Então, aí você pode fazer um pique na manga e na cava também. Coloca ponta com ponta com ponta e faz um pique. Deixa bem certinho aqui, ó. Cava com cava, sem esticar o tecido, se ele for de elastama. E faz o pique para você saber onde é o meio, porque nem sempre vai ser na costura do ombro, tá? E aí é só posicionar a manga. Para quem tem mais dificuldade, pode ir colocando bastante alfinetezinho para segurar. Coloca direito com direito do tecido e pique com pique. Eu sempre faço pique com pique e ponho um alfinete. Coloca a ponta com a ponta, coloco o outro e essa pontinha com essa. para eu verificar depois se vai bater realmente a manga com a cava. Ó. Ela tem que dar bem certinho, tá? Se a sua manga ficar um centímetro assim para você ir distribuindo, não tem problema. Mas o ideal é que ela bata bem certinho, ó. Tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E agora é só passar na overlock. E agora é só passar nainho de fruta, né? E agora é só passar na mesa. E aí é só passar no chão. Tá? O quê? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bom, agora eu vou fechar as laterais. Aqui tá o lado direito, vou virar para o lado avesso. E aí, vou colocar ponta com a ponta aqui do final do vestido e vou fechar toda a lateral, tá? Bom, já fechei o vestido, partiu o forro e agora vou tá fazendo a prova. Bom, então eu fiz a prova e é como eu falei para vocês, eu não fiz peça piloto, não fiz esse modelo no outro tecido inferior para ver todos os ajustes. Então, vai ser necessário eu tirar essa sobrinha. Por quê? Se eu ficar retinha, nem dá essa sobra, mas se eu movimento meus braços, ele dá essa folga, sabe? Que fica feio. E tipo, e nem era tanto. Só que como ele tem elastano, querendo ou não, ele estica todo o tecido. Então, eu tô tirando isso, já provei com essa falsa pencezinha que eu tô fazendo aqui e vai dar certo. Então, eu vou começar aqui e eu vou tirar fora, sabe? Na overlock mesmo. E depois, lá na renda, eu já vou tirar essa diferencinha no molde, para depois eu cortar na renda, que eu não quero mexer tanto lá, tá? Bom, eu alinhavei essa pencezinha, para ficar algo bem certinho mesmo, tá? Então, alinhavei bem certinho, agora eu vou passar lá no overlock, porque eu vou tirar mesmo ela, tá? Aqui ficou bom. Porém, o que eu vou fazer? Falta um pouquinho para chegar nessa parte. Então, eu vou abrir essa lateral e aí eu vou vir com essa partezinha da overlock até nesse finalzinho. E depois eu vou fechar a lateral aqui de novo, tá? Para ela não ficar um pouquinho empapuçada. Isso não ia aparecer lá no vestido e tal, porque eu vou pôr a renda por cima. Mas é que eu sou bem, assim, perfeccionista, então eu vou fazer isso, tá? Eu vou abrir aqui, eu vou colocar, sabe? Essa partezinha aqui. E depois eu vou estar ensinando a vocês como corrigir isso aqui no molde, tá? Caso, ah, eu fiz e, por exemplo, isso aqui é a minha peça piloto. E aí, como eu corrijo isso no molde? Então, ali, a hora que eu for fazer o da renda, não vai ter essa pence, porque eu já vou fazer essa correção lá no molde. Por isso que eu montei já o forro antes, porque, querendo ou não, o forro vai ser a minha meio que peça piloto, tá? Então, aí eu vou abrir aqui. Bom, para eu fazer os ajustes do decote costas, eu medi o forro e lá está dando, em meio do decote das costas, 35 cm. Eu vou medir aqui, lembrando que aqui tem uma margem de costura de 1 cm. Então, aqui dentro da, eu venho aqui, medindo, 35, deu aqui. E aí, eu coloquei essa sobra, que é a minha pence lá, que eu tirei. E aqui sobrou 1 cm, que é do ombro. Então, quer dizer que isso aqui está correto, eu tenho que tirar isso desse decote. Aqui tem a última vez. 7 cm de sobra. Agora, pensa, 7 cm de cada lado. Então, tem 14 cm sobrando nesse decote total. E eu vou distribuir essas pencezunhas aqui, ó. Eu não vou fazer ela drástica assim, sabe? Porque, senão, eu vou deformar a mão longe. Porque eu só quero tirar isso aqui no decote, a lateral vai continuar mesmo. Então, eu vou ir distribuindo essa pence desse magro, tá? E vou fazer só de um lado, porque depois eu vou tirar o meu molde, pra dobra do tecido. Então, eu não vou ficar fazendo todo o trabalho de fazer aquilo, e depois fazer ali com as mesmas partizinhas certinhas. Então, eu vou pegando. E esse aqui é aquele primeiro que eu fiz. Então, não tanto. É aquele primeiro ajuste que, visualmente, no molde, eu já tinha detectado, sabe? Eu vi que já seria uma sobra. Então, e fora que, se eu não tivesse dado aquela profundidade, então, eu dei meu molde pro zíper, mesmo que o meu... que essa minha peça não vá no zíper aqui das costas, é bom você fazer o meu vestido de tubinho. Porque a gente tem a privatura do mamulo. Então, pelo menos, é uma sobra que, querendo ou não, ele fica no pecido. Então, quando você prega o zíper, ela fica ainda mais gritante, sabe? Mas, então, eu já fiz aquela profundidade, já tirei essa peçezinha, e ainda assim, sob o óleo que eu fiz o molde, a hora que eu fiz a prova, tá? Então, eu vou tirando. E eu vou colocando uma filetinha aqui. Bom, então, aqui eu separei meu molde por ter aqui o meio, e ele fez isso aqui. Parece que vai ficar estranho aqui no ar, só que isso aqui já é o ajuste desse decote. E essa lateral, ela não pode ter, ó. Ele tem que continuar morrendo, tá? Essa peçezinha aqui vai morrer aqui. E aí, a hora que eu unir essa lateral do lateral, antes de vocês cortarem, vocês já tem que pegar e meio que colocar molde com molde, e meio que como se fosse costurando ele. Até o final, pra ver, você vai bater essa lateral. Eu já fiz isso e ele tá batendo. Então, agora, eu vou tá cortando um outro assim. Vou tirar essa parte azul aqui. Mas não unindo, ó. Só pra não me acapalhar na hora de tirar o decote. E aí, vou seguir essa linha aqui, tá? Bom, eu já posicionei o meu molde no tecido. Aquela parte das costas, se eu soltar o alfinete, ele vai passar o tecido. O que que eu precisei? Precisei, aqui, me repuxando essa partezinha e acertar aqui, sabe? E assim, então, eu tenho muita paciente pra ir fazendo isso. Mas, é algo muito necessário, tá? Agora, eu vou riscar meu molde. E nessa partezinha aqui, ó. Eu não vou vir assim, bem certinho na lateralzinha do molde, sabe? Porque senão ele vai ficar uma coisa assim, bem reta na hora que eu fizer isso. Eu vou vir seguindo a curvatura. E eu vou sair aqui fazendo uma curva. Então, vocês vão ver que eu vou deixar um espaço ali pra riscar. Porque eu vou vir seguindo a curvatura bem levemente. Até o final da onde eu vou querer esse... Essa minha abertura da cauda. Pra esse modelo, eu comprei 3 metros de renda, tá? Pra dar 1 metro e 50, assim, no comprimento total. Porque eu quero ir um pouco mais longo. Porque eu vou usar com salto. Então, eu já fiz o cálculo já necessário. Porque eu ia trabalhar com essa parte ali da cauda quase toda a largura do tecido. Se fosse um tecido... Se fosse um modelo justo até o final do vestido, eu poderia utilizar uns 2 metros, eu compraria. 3 metros de tecido. E aí, eu trabalharia com cada molde na dobra aqui, ó. Porque aqui fica dobrado. Certo? Então, eu já dobraria aqui. Faria uma parte. Dobraria outra parte. Vem um novo tecido. E faria a outra parte que estava colocando com o corpo. Daí, daria pra trabalhar sossegado. Mas, como eu queria essa parte da barra um pouco mais larga, um pouco mais ampla. Então, eu optei por comprar 3 metros de tecido e fazer. Dobrar o tecido aureola com aureola aqui. Cortar bem certinho. E a frente eu vou tirar no outro 1,50 ou 1,60 que sobrou lá, tá? Então, voltei lá. A manga eu vou tirar aqui já, essa manga eu vou aumentar 2 cm aqui, porque eu ainda não sei o acabamento que eu vou fazer, se eu fizer embutido lá no fogo, ainda não sei, então pra garantir eu já vou deixar com 2 cm a mais aqui, tá? Já alfinetei, vou colocar só em volta nisso. A lateral aqui eu já marquei, é que não aparece por ser bem escuro, por além dessa furadinha, o piso também é branco, então não aparece, mas eu já marquei ali a lateralzinha, igual a lateral das costas, tá? E agora eu vou cortar. Bom, agora eu vou fazer que nem eu fiz no fogo, vou unir ombro com ombro, aqui já tá o lado direito da renda, a renda sempre, o lado direito dela vai ser a parte, ó, aqui é a parte onde ela foi feito o desenho, que sai mais a textura dela, ó. Vou pôr direito com o direito, vou unir o ombro, pregar a manga, que nem eu fiz no forro, e depois unir as laterais, tá? Música Música Bom, a parte do acabamento, Eu vou botar unindo apenas pelo decote, tá? Então, eu coloquei aqui, aqui tá a minha renda, ó, aqui é o lado avesso dela, e aqui o lado direito. E aqui, o forro, esse é o lado avesso, e esse aqui é o lado direito. Então, eu vou botar colocando aqui, o avesso do fogo, com o direito do meu tecido, que é o tecido principal, tá? Por quê? Depois que eu costurar aqui, eu vou jogar essa partezinha pra dentro. E aí, o avesso aqui do meu tecido, ó, ele tem que ficar aqui por dentro, tá? Então, eu vou, já alfinetei um pouco do decote da frente, vou dar continuidade no decote das costas. Agora, eu vou passar na overlock, depois eu vou passar na reta, pra essa costura ficar bem firme, tá? Bom, pra quem tem dificuldade de encher a bobina com o fio, pra quando vai trabalhar com o tecido com elastano, que é no caso do meu vestido, ao invés da gente deixar ela assim, com essa tensão, a gente vai puxar aqui, e vai acelerando, ó, soltando, bem de levinho. Porque, conforme o tecido vai esticando, com essa folga que a gente tá deixando, ó, vai fazer com que não arrepente a costura. Então, sempre que for tecido de magra, pra elastano, podem fazer, podem encher a bobina de vocês com o fio de overlock mesmo, ó. Tá deixando bem soltinha na bobina, tá? Essa bobina é diferente, é a forma de encher, depois eu vou fazer um tutorial, ensinando vocês a, como passar a linha nessa máquina, porque essa aqui é a máquina que veio de parceria com a Benjamin Máquinas. Agora eu vou passar na reta, pra fixar bem a costura. Agora eu vou virar o vestido, pro lado certo. Pego a manga aqui dentro. E essa outra manga, ó, encaixa lá dentro da renda. E ele vai ficar assim. Um acabamento bem limpinho, tá? Bom, então agora pra acabamento final, na parte do forro eu vou deixar a fio e vou só arrematar essas partezinhas aqui, ó, na reta. E aqui eu vou arrematar também na reta. E eu vou virar, só que de vez eu passar na máquina, eu vou fazer uma bainha manual, tá? É, porque é uma parte mais justa. Então se eu fizer ela na máquina, pode ser que fique, que não passe, não entre o meu braço. Então eu vou fazer ela a fio de overlock e vou fazer manual, tá? É uma bainha bem simples. Vou alinhavar ela bem discretamente, pra ela ficar bem certinha do jeito que eu quero. E aqui na barra, na barra do forro, eu também vou arrematar aqui, ó, pra ela não ficar abrindo, passar um retrocesso na reta. E vou deixar a fio. E essa aqui, eu vou virar uma vez e passar na reta. Mas a bainha aqui mesmo, eu só vou fazer essa aqui da barra, eu só vou fazer depois que eu provar com o salto, pra ver o comprimento exato. Se eu vou precisar cortar alguma parte ou não. Então essa partezinha, ó, acredito que não vai estar incluso aqui no vídeo. Mas é bem simples, tá? Vocês fazem ela aqui, ó, vira uma vez e rebate uma costura. Sem puxar, sabe? Deixar ela bem certinha e faz essa costurinha de leve. Por ela ser uma parte ampla, né, na barra, então não vai correr o risco de não passar minhas pernas aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei se gostaram do vídeo. Se inscreva no canal e deixe novas sugestões de vídeos aqui embaixo nos comentários. Beijos e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho